O jogo vai ser na Arena Corinthians, na parte de cima da tabela, o Timon quer... Já treinamos bem durante a semana aí pra fazer um grande jogo amanhã. A gente tem os jogadores com uma característica de velocidade, como é o caso do Malco, e de agressividade, como é o caso do Luciano, mais perto da defesa adversária. No momento que a bola tá com a defesa adversária, é fazer a marcação alta, é subir o time pra que o adversário não consiga sair, pra que dificulte a saída dele. E falando em ataque, por aqui o nome ganha cada vez mais força. Se acertar, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, independente de quem for jogar, a gente tá sempre ali pronto pra poder anular.